Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Fala é maneira de cura, quem fala confirma o poder da palavra Fala é maneira de cura, quem fala confirma o poder da palavra É maneira de cura, é poder da palavra Fala é maneira de cura, quem fala confirma o poder da palavra Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar